O fato é que a polícia ainda não encontrou o rapaz, o senhor, não é? Pai da menina Letícia Tanzi, de 13 anos, suspeito de matar a própria filha em Sorroque. Foi no dia 3 de outubro. Segundo a polícia civil, as buscas continuam. Mais de 5 pessoas ligaram para passar informações do possível paradeiro de Horácio, o nome dele. Mas nenhuma delas, nenhuma das informações levou até o suspeito. Os familiares e moradores na cidade estão com medo. Reportagem de William Gomes. Medo. Essa é uma das sensações que rondam as ruas de São Roque desde que Letícia Tanzi, de 13 anos, foi morta a facadas pelo próprio pai no começo de outubro. Muitos moradores têm medo de tocar no assunto. Os que conversam com a gente demonstram revolta pelo crime que chocou a cidade. Até agora não acharam o cara. Ele está passando para lá e para cá e a polícia não acha ele. Tem que ter justiça, né? O pai vai ter que ir preso. Um cara que sai da cadeia, menos de 12 horas depois sai e mata a filha, vai saber o que é capaz de fazer, né? Horácio Lucas, de 29 anos, matou a filha com 13 facadas. O suspeito respondia por um processo por estupro em liberdade. Tinha saído da penitenciária um dia antes de cometer o assassinato. Letícia havia denunciado o pai pelo mesmo crime em junho desse ano. Ela teria sido abusada por Horácio por um ano e meio. Em conversas enviadas a um amigo por um aplicativo de celular, Letícia contou um pouco do drama que vivia. Eu tinha 4 anos e ouvi tudo. Ele fez na minha frente, na minha frente, cara. Eu tenho um áudio gigantesco dele por outros motivos também. Mas enfim, isso não vem ao caso. Minha mãe vai ter que gastar 11 murrais para tirar ele de lá. Eu não quero que ele saia. Eu não quero por mim ele que fique lá. No dia do crime, Horácio foi até a casa da família para pedir que a denúncia apresentada pela filha fosse retirada. Durante a discussão, ele agrediu a mãe de Letícia e matou a adolescente. De acordo com vizinhos que não quiseram gravar entrevistas, como Horácio ainda está solto, a família se mudou de São Roque porque tem medo que ele volte ao local do crime. Poucos dias depois do crime, um protesto foi realizado por amigos e familiares da jovem. Por enquanto, a principal suspeita da polícia é de que Horácio esteja escondido no meio da mata. Um dos locais onde afirmam ter visto o suspeito é nesta área, próximo ao mirante do Saboó.